Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Olha pessoal, esses cartões aqui são todos de flores. É isso aí, a mulherada que gosta também de colecionar cartões telefônicos, adora flores. O pessoal que gosta de flor é mulher, rapaz. Se não der flores para a mulher, a mulher deixa o marido, deixa do namorado, deixa da pessoa, porque não ganha um buquê de flor. Então faça o seguinte, homem, faça o seguinte aí, macho. Compre o cartão aí, ó, negocia, vamos trocar em algum que eu não tenho e dê um cartãozinho de flores aí para a sua namorada. Quem sabe ela para de brigar, para de reclamar com você, pá. Tá aí, ó, cartões. Eu tenho mais, esse aqui é só o primeiro vídeo do cartão de flores. Eu tenho mais cartões aqui, já vou fazer o vídeo número 2. Acompanha aí, tá? Esse aqui é o vídeo número 1. Aí eu tenho até repetidos aqui, ó. Tenho alguns cartões já aqui repetidos e talvez você não tenha e queira negociar. Mas assista o segundo vídeo aí, porque pode ter mais cartões que você, que interessa você aí, tá bom? Tá bom, dona mulher? Tá bom, dona moça? Você gosta de flores? Está aí, ó, cartões com mais de 20 anos, com lindas flores. Olha só, você pode agregá-los na sua coleção de cartões telefônicos, ok? Aguardo o segundo vídeo aí. Por enquanto, um abraço a você. Tchau! Tchau! Tchau!